Música Olá, vamos começar a nossa aula? A nossa aula hoje é para abdominal, ok? Após fazer o exercício abdominal, vamos sempre fazer 30 repetições de subir o joelho e 30 repetições de cotovelo a tocar no joelho. Ok? Vamos começar então com os exercícios abdominais. Vamos deitar no chão, mãos cruzadas atrás e vamos fazer com que a nossa mão chegue o mais alto possível. Sobe. Os braços sempre ao lado da cabeça. Correu bem? Então vamos passar para o próximo. O cotovelo toca no joelho. Vamos aumentar a dificuldade? O próximo exercício é triplo, ok? Vamos então fazer. Sobe. Puxa joelho. Puxa joelho. Puxa joelho. Desce lentamente. Sobe. Puxa joelho. Puxa joelho. Puxa joelho. Desce lentamente. A final foi fácil. Vamos para o próximo. Vamos tocar no gêmeo, ok? Deitamos. Pernas fletidas. As duas mãos. Toca. Toca. Correu bem. Vamos a mais um. Agora os nossos pés vão quase tocar no teto, ok? Mãos ao longo do corpo e as pernas sobram lá em cima. Até tirar as costas do chão. E por último. Vamos mudar de posição. A posição de prancha, ok? Vamos puxar o joelho ao centro. O joelho toca no cotovelo. Volta ao centro e desce. Sobe o joelho. Toca no cotovelo. E desce. Correu bem? Não se esqueçam de fazer 30 elevações no joelho e 30 cotovelos a tocar no joelho entre cada exercício. O exercício dos abdominais. Um minuto. E depois descansamos com as 30 repetições de canto. E depois descansamos com as 30 repetições de canto. Cato no cotovelo. Cato no cotovelo. E depois descansamos com as 40 repetições de canto. Cato no cotovelo. Cato no cotovelo. Cata no cotovelo. Clã no cotovelo. Mua tomam mascaram então awl!! Por volta do dia ! Sobe o cão no vínculo fez na internet!